Nasci tranquila Olhei ao ar No sabor do sono Deslizei do mar Que estranho Que estranho o peso Sem o meu berço de água Deitado em terra quente Com que a alma me abraçava Nadei no fundo de um ser Dormi entre a areia e o sol Sentei-me em nuvens Tocisas para voar Cresci em bicos de pés Sofri Sofri do caminho Às penas Senti A dor e o gosto De aventurar Era por apenas Senti as asas O vento tocou No meu corpo incerto Deixei-me lavar Tudo bem A perdura A perdura A fermi e E o meu primeiro cordão ficou Irmão do meu ser o ar Âncola que deixei no sol Meu caminho para voltar Voguei ao sabor do vento Cansei-me Caí em nuvens tão duras Chorei Chamei o cordão da vida Testi De grão a de grão Com tua vida Tchau, tchau.